O amor Radiomania O que eu quero mesmo é ter você pra mim Ser o berço dessa fonte de amor tão clara Especial Sonho acordado em tela em meus braços Para abrandar meus anseios Como um grande rio a correr pro mar Conseguir a correnteza do prazer de te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor é igual entre a gente Posso jurar por você Nunca se viu tanto amor assim tão diferente O amor dos deuses em vez Quisera eu parar no mundo agora Eternizando em mim o nosso sentimento E ao universo anunciar Que nada vai nos separar Amor 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 Só me enfia o nosso sentimento E só se realizar O meu desejo é te amar Amor Amor